A garotada que está aqui, gente, ó, é o que faz hoje o choro do nosso samba hotel, que foi o Lianópolis. Dá uma verinha aqui, cadê a verinha? Alô, verinha? Grande verinha, por favor, por favor. Verinha, tudo bem, verinha? Que prazer. Tudo bem aqui? E vamos deixar com o nosso amigo Tião, que já confabularam o necessário, pra cantar o que, verinha? Dá uma música minha, em homenagem ao Tião. A homenagem ao Tião. Ao Tião e a você. Tá, tudo bem. Vamos lá, verinha, com o nosso pessoal do Monte Verde maravilhoso. Quando a noite cai, estou mentindo, pedindo pra mim, dizendo, não te quero mais. Por que essa chama que pena em queimar nenhum medo? A massa, a massa e a manha, me dá desespero. Eu quero enroscar-me de novo, em teu corpo inteiro. Morrer de desejos e sonhos e atirar-me do jeito. Eu quero enroscar-me de novo. Música Eu quero encostar-me de novo e ter o corpo inteiro Morrer de desejos e sonhos e atirar-me de jeito Morrer de desejos e sonhos e atirar-me de novo e ter o corpo inteiro